Fala galera aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada hoje foi vazado os desafios da segunda semana do passe de batalha dessa temporada 6 Mas lembrando que nem sempre todos os desafios vazados estão corretos Geralmente alguns deles sofrem alteração no dia do lançamento Provavelmente teremos alguma atualização na terça ou quarta-feira Eles acabam às vezes mudando os desafios, ok? E deixando bem claro que os desafios foram vazados hoje Porém serão somente lançados na quinta-feira dia 4 de outubro, ok? Então vamos lá O primeiro desafio é para você visitar todas as áreas corrompidas no mapa Sete áreas corrompidas diferentes Que é onde ficam as runas, né? Que já tem lá no mapa a marcação bem fácil de achar O segundo desafio é para você usar uma pedra sombria em diferentes partidas Três pedras em partidas diferentes O terceiro desafio e o último para o pessoal que somente tem o passe livre É um desafio de estágios O primeiro estágio é para você causar dano com rifle de assalto a oponentes 200 de dano Porém não se sabe quantos estágios tem ainda E não foi vazado os outros estágios, certo? Geralmente deve ter 3 ou 5 estágios Mais ou menos isso aí O quarto desafio é para você eliminar um oponente A pelo menos 50 metros de distância Então eliminar um oponente um pouquinho mais longe aí, né? Digamos que com sniper ou algo assim Outro desafio é para você causar dano com pistolas a oponentes 500 de dano O penúltimo desafio da semana 2 É para você eliminar oponentes com submetralhadoras Três oponentes E o último desafio também possui estágios O primeiro estágio é para você causar dano com rifle de caça a oponentes 200 de dano com o rifle de caça Os outros estágios, assim como a outra missão aí de estágios Não foram vazados ainda Então eu creio que um desses desafios de estágios Tenham 3 estágios E o outro tenha 5, né? Geralmente é assim Um tem 3, o outro tem 5 estágios Mas por enquanto somente o primeiro estágio foi vazado De cada um dos desafios Então é isso, mano Lembrando mais uma vez que nem sempre todos eles estão corretos, né? Pode ser que no dia do lançamento E na quinta-feira Eles sejam alterados alguns deles, ok? Mas então é isso, mano Se você gostou do vídeo Deixa seu like porque não custa nada E me ajuda muito Eu sei que muita gente está ansiosa aí Para o passe de batalha Porque está recém no comecinho aqui da sexta temporada Muita gente quer pegar as skins de uma vez por todas Então eu estou fazendo esse vídeo aqui Para o pessoal que está muito ansioso já Para a quinta-feira que venham logo Os desafios da segunda semana E mande para aquele seu amigo Que adora fazer os desafios do passe de batalha Para ele ficar sabendo dos desafios da segunda semana Antecipadamente, beleza? Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui